Esse casal veio escolher o presente para o neto, o João Maurício, espertinho que só. Ele já escreveu. O vozão aí estava de olho em promoção. Às vezes o netão quer o brinquedo mais caro ou não? Sim, e aí a gente ajeita ele para pegar um outro com preço melhor. Tem que pesquisar, e nós estamos pesquisando, olhando os preços e gostamos muito daqui. A loja que a família procurou fica em um shopping de Rio Verde. O local adotou todas as medidas para evitar contaminação pela Covid. O estoque foi reforçado e no sábado superou as expectativas de vendas para a data. Uma pesquisa da Federação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que 70% dos pais pretendem presentear os filhos hoje, dia das crianças. E apesar da imensidão de inovações, eles continuam sendo os preferidos. As bolas, os carrinhos e também as bonecas. Mas para a Urânia, o importante mesmo é não deixar o dia passar em branco. Vale qualquer lembrancinha. Afinal, a dona de casa achou os preços bastante elevados. É uma lembrancinha, uma coisa mais simples para não passar em branco. Está todo mundo meio que na questão de meio recessivo, tem gente que não está recebendo direito e aí os preços acabam ficando mais elevados para a gente. Dia das crianças, vale um passeio com os baixinhos, né não? Na região central de Rio Verde, eles estavam por todos os cantos. O Rondinelli trouxe o Juan para escolher o presente. E olha só quando pergunto o que ele quer ganhar. Dinheiro. Acho melhor. Mudança de plano de última hora. Uma surpresa. Teve empresário que apostou na criatividade somado à alegria. Claro, atrativo para os pequenos. E teve casal que saiu lá de Minas Gerais para passar o feriado em Rio Verde. Logo, veio as compras para tornar o dia dos pequenos mais especial. Comprei carrinho, comprei roupa. E o sorrisão mais gostoso da Isadora é sinal que ela está satisfeitíssima com o presente. Já o Helder dispensa comentários. Garotão não desgruda do carrinho. Todo exibido. Agora vem cá. Quem disse que os adultos ficam de fora desse dia, hein? Vamos se presentear também, né? Afinal, nós somos verdadeiras crianças. É verdade. Obrigada. 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 Obrigado.